As diretorias dos bairros Bom Jardim e Olímpico realizaram torneios beneficentes no último final de semana. No bairro Olímpico, o torneio foi realizado na quadra da Escola Maria Rabelo. A renda arrecadada com o evento esportivo foi em prol da regularização dos documentos da Associação do Bairro. O objetivo nosso está sendo alcançado, conseguimos também com os participadores que apoiaram a gente, que nós estamos muito contentes. Várias equipes participaram da competição. Júnior fez parte da equipe campeã do evento. O evento é importante porque quase não tem jogo aqui de representar um torneio. É bom porque a gente joga, tem algum lugar para jogar e foi uma brincadeira boa. Já no bairro Bom Jardim, o torneio foi em prol do tratamento de saúde de um morador do bairro. Hoje nós estamos fazendo esse evento em prol do menino que veio fraturar a perna lá no campeonato noturno. Ele fraturou a sua perna em dois lugares, então ele aprendeu a cirurgia sábado passado e nós estamos fazendo esse evento para ajudar ele. A premiação foi de primeiro a quarto lugar. Além dos jogos, quem participou ainda pôde aproveitar um delicioso churrasco. Além dos jogos, quem participou ainda pôde aproveitar um delicioso churrasco.